A atividade da tireoide é afetada pelos níveis de hormônio estimulante da tireoide, o TSH, ou simplesmente tireotrofina, hormônio este liberado pela adenohipófise. Agora, de modo mais específico, o que isso significa? Bom, vamos nesse vídeo responder a esta questão. Para tal, vamos discutir os efeitos do TSH nos processos de síntese e secreção dos hormônios tireoidianos, bem como os efeitos do TSH como um fator de crescimento da tireoide, fenômeno que consiste na promoção do aumento da gândula via hipertrofia e hiperplasia celular. Inclusive, podendo levar a um crescimento anormal da estrutura, uma condição chamada de bócio, que é simplesmente um termo genérico justamente para designar um aumento significativo do volume da tireoide. Muito bem. Quando o TSH atua nas células foliculares, veremos a estimulação de múltiplos processos que compõem a síntese e a secreção dos hormônios da tireoide. Para seu melhor entendimento, recomendo que, se você não viu ou não se lembra direito, recomendo que assista aos vídeos anteriores sobre a tireoide para entender plenamente essa discussão aqui. Assim, vou deixar o link dos vídeos na descrição deste vídeo. Dá uma conferida lá. Não fique boiando. Pois bem. Vou falar de alguns processos cruciais aqui que o TSH é responsável para elevar a atividade da tireoide. Na verdade, são seis processos críticos. Primeiro. O TSH vai influenciar a captação do iodeto. Ou seja, o TSH aumenta a atividade do cotransporte sódio iodeto, o NIS, na membrana basolateral das células foliculares. O resultado disso, do aumento da atividade desse transportador, é que há maior captação de iodo para dentro da célula da tireoide. O iodeto captado pela célula folicular vai deixar a célula provavelmente via pendrina, que é um trocador de ânions. Então, sai o iodeto, ele é secretado para o coloide, enquanto a célula captura um cloreto, por exemplo, porque é um trocador de ânions. A célula folicular também secreta a tireoglobulina. Ela produz, sintetiza essa proteína, a tireoglobulina, e transporta ela para o coloide também. Vemos secreção apical da tireoglobulina. Além disso, temos a ação das peroxidases tireoideanas. Ali na superfície luminal, que tem o papel crucial de oxidar o iodeto, fazendo com que o iodeto tire iodo para ser, então, incorporado nos seus devidos locais. O TSH estimula o acoplamento do iodo em partes da molécula de tireoglobulina lá no coloide, lá no lúmen folicular. Além da iodação, teremos também a conjugação como um processo afetado pelo TSH. O que isso significa? Então, os radicais tirosios da tirosina, uma vez iodados, eles vão se conectar a outros, formando o hormônio T3 ou T4 acoplado ainda à molécula de tireoglobulina. Então, o TSH estimula a conjugação de tirosinas iodadas para formar T4 e T3 ligados à tireoglobulina. Agora, o TSH estimula também a endocitose do coloide, que contém tireoglobulinas já iodadas. Então, o TSH estimula a endocitose de tireoglobulinas iodadas a partir do coloide tiroidiano para dentro das células foliculares. Além disso, o TSH estimulará também a proteólise da tireoglobulina iodada, que contém os hormônios tireoideanos. Então, dessa forma, fruto da proteólise, temos como produtos formados T3 e T4, entre outros. E o T3 e o T4 vão parar ali no citoplasma para seguir o processo de secreção. Por fim, o TSH estimulará a secreção de T3 e T4 para a circulação. Bom, recapitulando aqui, o que nós temos? O TSH estimula a captação do iodeto. O TSH estimula a iodação da tireoglobulina lá no coloide. O TSH estimula no coloide lá também a conjugação, ou seja, a conjugação de tirosinas iodadas para formar os hormônios T3 e T4. Estimula a endocitose do coloide, que contém tireoglobulinas iodadas. E depois disso, estimula os processos que levarão à proteólise da tireoglobulina iodada, resultando em alguns subprodutos, sendo alguns deles o T3 e o T4. E, por último, o TSH estimula a secreção para a circulação desses hormônios tireoideanos. Além dos processos discutidos associados à síntese e secreção do T3 e T4, o TSH atua como fator de crescimento da tireoide, promovendo hiperplasia e hipertrofia das células foliculares. Esses efeitos, no entanto, podem sair da normalidade e a glândula pode atingir uma condição de avolumamento demasiado de sua estrutura, algo que chamamos de bócio. Isso porque a tireoide apresenta baixos índices de proliferação celular, mas, diante de um estímulo sustentado e prolongado do TSH, podemos observar a ocorrência de crescimento global da glândula. Muito bem. Abrindo um parênteses aqui. Quando a tireoide, por algum motivo, sai de sua funcionalidade normal, a glândula pode alcançar alguns estados erráticos de funcionamento. Nesse sentido, se há redução ou elevação significativas de atividade, temos, respectivamente, hipo ou hipertiroidismo. Agora, voltando aqui para o bócio. Ele, esse estado, o bócio, pode ocorrer tanto em uma situação de hipertiroidismo quanto de hipotiroidismo. A deficiência de odo no organismo faz com que a secreção de T3 e T4 pela tireoide seja diminuída. A baixa concentração desses hormônios no sangue, especialmente de T4, estimula a adenipófise a produzir e liberar TSH. Essa secreção de TSH pode ser mantida prolongadamente alta na tentativa de induzir uma maior síntese de hormônios tiroidianos pela tireoide. Agora, como o TSH ativa a proliferação e aumento celular, a consequência disso será o crescimento da glândula, o que, na verdade, acaba sendo uma tentativa de compensação pela baixa quantidade de iodo no plasma. Veja, imagine o seguinte, uma estrutura maior tem mais chance de captar mais moléculas, no caso, mais iodo, quando esse elemento, o iodo, se encontra cronicamente em baixas concentrações plasmáticas. Contudo, se esse esforço de compensação, ou seja, o aumentar a glândula para tentar captar mais iodo, quando o iodo falhar, o indivíduo terá bócio e, paralelamente, não só o bócio, terá também hipotiroidismo. Pois, com a falta de iodo, será prejudicado inevitavelmente a produção de hormônios tiroidianos e, dessa forma, a tireoide não secretará quantidades satisfatórias de seus hormônios. Bom, além da falta de iodo, outros fatores podem levar ao hipotiroidismo. Gerando o bócio ou não. Pois bem, além do hipotiroidismo, o hipertiroidismo pode levar ao bócio também. Um exemplo disso é o da doença autoimune, chamada doença de Graves. Resumidamente, nessa doença, células imunológicas secretam uma imunoglobulina estimuladora da tireoide, que, na verdade, mantém uma atividade similar, uma atividade análoga ao do TSH. E, entre essas atividades, uma delas é justamente induzir a hiperplasia e a hipertrofia das células foliculares. Então, uma secreção prolongada dessa imunoglobulina vai levar a interferências importantes na glândula tireoide. Especialmente porque ela não sofre inibição da sua secreção por feedback negativo. Assim, teremos como consequência uma hiperatividade da glândula, concomitante a... um aumento de tamanho abócio. a... a... Transcrição e Legendas Pedro Negri